É assim que alguns canais estão fazendo entre 50 mil reais a 500 mil reais todo mês, publicando vídeos que não são nem mesmo deles. Foca o seu esforço inicial para essas 4 mil horas. De que forma? Faça com que a pessoa continue no teu canal. Ou seja, indique outros vídeos para essa pessoa. Agora eu dou muito mais dicas como essa no meu treinamento de viver de YouTube. É um treinamento muito mais completo para quem quer crescer um canal no YouTube, para quem quer monetizar, para quem quer viver de YouTube. O link está aqui embaixo também na descrição. O ícone. Você tem 14 anos. É, eu vou fazer 15, na verdade, daqui a dois dias. Pois é, daqui a dois dias. Cara, a treta de que você tinha a eternidade era dos 13 ou dos 14? Mulher, desde quando eu tinha 11 anos, era tipo, sempre foi assim. Eu fiz 11 anos, as pessoas falam, nossa, ela não sai de 11 anos. Aí fiz 12, não sai dos 12, não sai dos 13. Aí vai indo. Ah, entendi. É só porque você é muito madura para a sua idade, então o povo já fica brincando com isso com toda a idade. Mas eu acho que é igual toda gravidez que tem. Todo mundo fala que a gravidez demora dois anos, sendo que a gravidez, ela dura o tempo que ela tem burragem, nove meses. Pois é. E aí o pessoal fica pegando o tempo. Ah, mas eu também acho que as pessoas também vê tanto. Tipo, eu acho que tudo isso é muito brincadeira, né, do povo. Que eles veem tanto toda hora, eu tô em trem por causa disso, do Twitter. Tipo, eu tô em casa de boa, do nada eu vejo, poxa, eu tô na primeira. Eu falo, por que será? Vou ver. E aí depois descobriram que o meu nome era Gabriela, pronto. Fiquei em Natal e tô também. Mano, quando eu li isso, eu falei, eu falei com a produção, falei assim, gente, eu ia morrer sem saber que a Melody chamava Gabriela. E de onde que veio a Melody? Melodia, a ver com música e tal. Você sempre gostou de música? Sempre, desde pequenininha, na verdade, eu fui muito influenciada pelo meu pai. Meu pai também era cantor. Quer dizer, até hoje é, mas meu pai fazia muitos shows e tudo mais. Eu e a Bela, na verdade, a Bela tá na minha carreira há mais tempo que eu, na verdade, né, Bela? Ela começou antes que eu cantando e tudo mais. Mas você é mais velha? Não, ela é mais velha, ela tem 17 e eu tenho 14. Nossa, e a Bela canta pra caramba também. Eu lembro que a gente se encontrou em Londrina, tipo, canta pra caramba também. É bom quando a voz cabe em todos os lugares, tipo, às vezes, uma pessoa que é sertanejo, Por exemplo, eu não vejo Henrique e Juliano cantando... Um funk. É, cantando funk, entende? Então eu acho muito massa isso aí. Parabéns. É, obrigada. E aí, é... Então hoje você tá estudando? Acorda cedo pra estudar? Claro, com certeza, tô estudando. Na verdade, minhas aulas começaram ontem, já tô estudando. Nossa. Aí que hora você acorda mais ou menos, assim? Uma seis. Seis da manhã? Aham. Aí vai pra escola? É, porque... É, então, gente, eu sou muito na idosa, né? Eu tenho que passar um blushzinho. Sério? Um blushzinho, arrumar roupa, arrumar mala. Então, eu acordo um pouquinho antes. Mas a aula mesmo, eu tenho que estar na escola, dentro da sala de aula, sete horas da manhã. E como que é a escola? Tipo, o pessoal todo mundo sabe que você é a Melody. O pessoal te chama de Gabriela ou de Melody? Mel. Mel. É, Mel é o apelido de todo mundo que me chama. Ah, Mel? Mel, é. Tudo até tem meus pais. Ninguém me chama de Gabi, tipo, é estranho. É, eu acho que se eu ouvisse alguém chamar ela de Mel e eu achar que o seu nome era Meli... Todo mundo da escola sabe que você é a Melody. Todo mundo sabe. Só que a minha escola é uma das mais puxadas de São Paulo. Nossa. E é poucas pessoas, sabe? Porque, enfim, é particular, é meio rígido e tudo mais. E aí é mais tranquilo pra mim, né? Tudo mais. Quando eu estudava escola pública aí já era complicado. Você estudou em colégio público até que idade? Eu estudei até o quinto ano. Ah, eu não sei se já entrei em escola particular. Hoje em dia eu tô no primeiro. Mas eu vou sim ver minha mãe. Minha mãe também tem uma bebê, enfim, minha irmãzinha, enfim. Caraca. É, meu pai tem cinco, né, gente, ao total. É, meu pai tem um barulhado. Fifty Harmony, a cinco que canta. Sério? As duas bebês também? Quê? Caraca, então você é uma fábrica de cantores, gato. É sobre isso. E tá tudo maravilhoso. E aí, aí vocês... Aí vocês moram... Vocês duas, ele e as... Os outros três. Os outros três filhos dele. Não, moram as três. Ah, moram as três. Entendi, entendi. Nossa, massa. E namorando? Não. Solteiríssima. Eu ia perguntar isso agora, eu ia perguntar isso agora. Solteiríssima. Ah, gente, eu acho que não é um tempo agora de namorar. Já namorou? Não, também não. Acho que não é o tempo, sabe? Eu acho que tenho que focar primeiro na minha carreira, depois eu vejo esse negócio de namoro. Você é muito focada, né, Nilo, no que você quer, né? É porque eu quero. Eu sou uma pessoa muito que, tipo, se eu quero, eu quero ainda. Eu vou conseguir. Você acha que você ainda não tá 100% realizado o que você quer? Do que você quer ser? Nossa, eu tô engatinhando perto do que eu quero chegar ainda, gente. Eu quero chegar mundial. Mas você sabe que você já... Não, eu já sei que eu tô engatinhando. Eu tô engatinhando devagarzinho. Estou indo. Sim, esse aqui é um barro. E aí, você quer fazer um debate? Ih, já vou falar. Eu posso falar um pouquinho do meu presente? Pode falar, mas deixa eu só contar uma observação, que eu tô muito chateada. Deve ter, o quê? Uns 10 anos que eu não sei o que é festa de 15 anos. Na minha época de 15 anos, era festa todo final de semana. Todo final de semana. Saudades, festa de 15 anos. Então, sim, irei. Mas vai. Nossa, conta. Posso dar um spoilerzinho? Do seu presente? Dá spoiler, você ia olhar pro seu pai. Ele autorizou. Ele que não, pode dar, né? Enfim, gente. Meu presente custa um milhãozinho de reais. Caraca! É um carro. Vocês vão ver. Ai, nossa. Vai estar presente na festa. Na festa? Vai. Nossa, nenhum spoiler do que é? Um presente de um milhão é um carro. É, gente. Vocês querem ser minha madrinha? Que isso, madrinha? É que tem acesso de 15, tem os 15 lá. Aí, de vez de ter os 15 ou as 15, vai ser meus 15 padrinhos e madrinhas. Aí, eu quero convidar Carlinhos Mar, essa galera. E eu queria que vocês participassem também. Uai, Carlinhos. Na minha época, eu não tinha... Na minha época, eu não tinha... Eu acho que, na verdade, quem inventou isso fui eu. Mas, tem tipo, madrinha, na festa de 15 anos, de vez de ter os 15 príncipes, vai ter as 15 madrinhas. Ah, sim. Entende 15 príncipes. No meu não teve 15, mas, tipo, teve uma quantidade ali. Aí, eu só tive um príncipe, se eu pudesse ter 15, eu tinha. Sério? Eu acho que o 15 homem lá, bonito, pra mim. Eu chamava o filho da escola, sei. Rodolfo. Não, mas os meus príncipes também, meu Deus do céu, eu te falava, viu? Não, não veio? Não, tô brincando. Eu tive 15 debutantes. 15 casais dançando junto comigo. Nossa, eu não tive. E aí, tipo, se eu escolhi o meu namorado de na época, igual eu falei. Eu tinha 14 anos, pra 15, eu tava, tipo, apaixonada. Nossa, eu só pensava em namorar. Nossa. Mal arrependimento da vida. Porque, mano, adiantou nada. Tipo, só atrasou a minha vida. E aí, eu fui, chamei ele, sabe, meu pai não sabia que eu tava namorando. Então, na hora que ele foi dançar comigo, eu pedi pra todo mundo na festa. Falei, gente, por favor, não canta beija. Tipo, por favor. Eu imploro. Amém. Cantaram. É quando você fala isso, é quando todo mundo vai. Meu pai ficou atrás de mim a festa inteira. Eu dava dois passos, ele dava um atrás de mim. Eu ia tirar foto da cabine de foto, ele ficava na porta me esperando. Véi, foi horrível a minha festa por causa disso. Mas, enfim. É só ver. Ah, com o meu pai a gente é muito tranquila. A gente conta tudo pro meu pai. Amizade total. Nossa, meu sonho, meu pai. Mas se apaixona fácil ou por ser tão focada, você é mais fria? Ah, não. Foco é o golpe, né? Brincadeira. O golpe tá aí. Ai, quem quer. Brincadeira. Não, eu sou bem focada mesmo. Eu sou muito tranquila. Então, hoje, sua maior inspiração é a Anitta. Sim. Então, eu tenho a Anitta, eu tenho a Ariana Grande. Eu tenho um monte de gente. A Anitta, com certeza, é a minha aqui do Brasil. Assim, é a que eu sempre idolatrei bastante. Estudo na carreira dela. As músicas, os marketing. Estudo na carreira dela. Eu acho muito top. Se você pudesse fazer um feat hoje, com quem você faria? Eu vou fazer com o seu marido, primeiramente. Ele tá no piseiro. Como? Seu marido, eu já estava ali trocando uma ideia pra gravar com ele. E... Canita. Canita. Com a Canita, com certeza. Ai, gente, eu acho que a Anitta até eu tenho vontade de fazer um feat com ela. Ela devia ter pegado o que? Nós fomos feitos fake e amor juntos. Vocês não acham que ia ficar incrível? Gente, mas eu acho que ia ficar muito incrível. Fique a amor, vocês duas juntas. Ia ficar muito incrível. Só que eu acho que teve algum coisa de gravadora aí. Ela falou que tem 11, né? Tem muita coisa de gravadora no meio. Tipo, gravadora trava muito. Muitas coisas. Eu falo isso porque eu vejo o Zé Felipe. Chamar pra esse biscoito... Mas, ah, eu não tenho problema nenhum com isso, gente. Beijaria de boa. Ah, entendi, entendi. Sou tranquila. Então, assim, ela foi e aí a gente tava tentando marcar de eu ir pra Rio de Janeiro, né? Porque eu já tava de ir. Eu já ia de qualquer jeito. Eu ia ficar uma semana lá. Gente, mas essa semana eu não tive nem um tempinho assim pra ver ela. Tipo, nem um tempinho. E aí eu falei, amiga, essa vez não vai rolar, mas a próxima a gente já vê ela. Não, beleza. Lembra aquele clipe que eu falei pra vocês que ia acabar em Dubai? Sim. Eu não comentei, mas já que vocês tocaram no assunto, eu convidei ela e a Luara pra participarem e a gente terminar o clipe Nós Três, porque fala da evoluída, né? E a gente é as mais criticadas por causa disso. E aí eu falei, não, vamos gravar esse clipe aqui e terminar lá em Dubai. Pô, isso seria incrível. Ia ficar muito top. Sim. Bora. E aí tinha até um grupo aqui, que eu tinha... O grupo, né, das três aqui falando, não, vou falar com a minha editoria. Nossa, quero muito, não sei o que lá e vamos. E aí já tava tudo certinho, já tava tudo alinhadinho, tudo bonitinho. Aí, o que aconteceu? Passou um tempo, passou acho que alguns meses, e eu pensei que ainda o bagulho lá de namorar tava de boa ainda, que tava tudo certo. Sim. Aí eu fui falar no podcast. Ai, gente, meu Maia, não sei o que lá e tal. Pronto. No dia seguinte ela, não, gente, eu nunca fiquei com ela, não, não tem nada a ver, não sei o que lá. E eu, o que aconteceu? Por que tudo mudou assim, né? Aí eu falei, não, gente, deve ser uma falta de comunicação real, assim, da gente. Tipo assim, devia... Acho que também ela não gostou do jeito que foi exposto também, não sei o que aconteceu. Enfim. Mas aí, no final de tudo, ela falou que não tinha falado nada de namoro, que não tinha falado nada do negócio do clipe. Ela falou que não falou nada de namoro? Tinha uns clipes, uns prints, na verdade, postei alguns. Porém, eu não gosto de ficar expondo demais, então acho que se ela não gostou, tudo bem também, não tem problema, não ia pegar ranço. Mas aí hoje vocês resolveram e conversam boa? Tá tudo tranquilo, gente, não guardo mágoa de ninguém, não gosto de ficar brigada com ninguém. As pessoas me olham e falam, nossa, ela tem treta com todo mundo. Na verdade, não é que eu tenho treta com todo mundo, todo mundo faz a minha treta. Eu, do nada, do nada, eu abro internet, Melody está brigada com tal fulano. Eu falei, gente, mas eu nunca... Mas vocês resolveram, então? Sim, sim, eu falei, gente, ó, isso que aconteceu, eu postei para as pessoas entenderem, porque estava todo mundo entendendo que eu estava mentindo, postei alguns prints também, né, para não falar ali que eu também... É, que está inventando. É, está inventando, né? E aí eu falei, não, é isso, gente, está tudo tranquilo. Ela também falou, não, está tudo tranquilo também. E aí acabou o assunto, a gente nunca mais... E aí o clipe não vai rolar, então, com ela? Com ela, não. Com ela, não. Com ela, não. Que maravilhosa. Eu adorei. E você gosta dessa vida, o povo te parando na rua? Te paro em todo lugar. Gosto muito. Sim, gente, eu já fui expulsa de shopping, acredita? Caraca. Sério? Já. Por quê? Porque no shopping, eu não sabia disso, vocês também... Acho que vocês não sabem. Mas a gente que é famosa e artista, influencer e tal, a gente tem que avisar antes de ir para o shopping. Tem uma lei para isso. Mentira. Tem lei. Você tem que avisar para quem? Para o shopping. Tem que ligar. Ah, eu vou no shopping. Não, você tem que ligar. Liga. Olá, aqui é a assessoria da Melody. Aí você vai lá, a gente vai ir daqui umas duas horas para ir. Eu não estou acreditando. Juro por Deus. Você não pode estar na rua e parar no shopping. Então. Sem avisar. Por lei, não. Mas eu faço isso direto. Quem que vai ficar avisando o shopping? Exatamente. O negócio é o quê? É que eu, por exemplo, onde eu vou, dá muita aglomeração. Tipo, muita. O povo te para muito. Bastante. Adoro. E aí, adoro. E aí, tipo, essa vez que eu fui expulsa, é porque eu fui comprar uma casquinha. Meu sorvete derreteu. Derreteu até. Porque, gente, era muita, muita gente real. E aí eu seguro nosso salário. Gente, que aglomeração. Não, eu tenho lei. Que lei é essa? Nunca ouvi falar. É, ninguém sabe. Ando. Mas aí, tipo, sempre tem um ali e tal. O que é a Bela? É que ela está de salto. Eu também estou de salto, gente. Ah, não. Mas aí, então, essas duas de salto fica igual. Eu acho que o meu está um pouquinho maior. Nossa, está lindona. Que linda, gente. Uau, olha isso. Que gato. Tira a máscara, Bela. Gente. Tem a loira, morena. A minha irmã, ela é o Pataxi Batatá. Tá beleza? Ela tem uma lancha no pé. Vinda de boa. É sobre isso. Eu tenho 35 de pé, gente. Ela é gigante. Caraca. E ela tem 17, entendeu? Ó, vou tentar ficar de pé. Gente, eu estou sem fone. É que eu estou de salto. Mas se eu virar meu pé, é assim. É assim. Não, não. Você está de salto. Caraca, a melodia é muito maior. Caraca, velho. E eu sou mais nova. Deixa ela com 30 anos. Vai parecer cara de velho. Vou ficar novinha. Pare com isso. Se saia. Receba. Gente, mas vocês são realmente, tipo, diferentes demais. Sim, sim. É verdade. Não, e tanto, tanto de, assim, aparência, quanto de jeitinho, sabe? Muitas das vezes a gente se olha e a gente fala, meu Deus, a gente é irmã. Tipo, a gente é irmã. E porque a gente é muito diferente, tipo... Mas vocês são do mesmo pai e da mesma mãe? Sim, mesmo pai e mesma mãe. E, tipo, assim, é hiper diferente uma da outra. Ela é gamer. Eu já tenho nada a ver com gamer. O quarto dela é totalmente gamer, total. E o meu é, tipo, tudo branquinho, sem apagar, assim, nada, sabe? Sem escuro. Tudo, sabe? Muito aceso. Então é muito diferente. O povo que ela conversa é totalmente do povo que eu converso. O pai deve ficar meio doido. No meio dessa confusão toda aí. Mas é bom. E o que os opostos vai se lutar briga. O legal é que cada um conhece um ladinho, né? Então ela conhece um ladinho de gamers, eu conheço outro ladinho. Então, assim, a gente se junta e a gente consegue saber sobre muita coisa. Eu pude perceber. E aí E aí